E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Galera, aqui eu tô diminuindo esses parafusos aqui porque na verdade eu cortei todos com 60 milímetros, né? Aí eu vou mostrar uma dica muito fácil pra cortar Você sabe que dá pra cortar com esmerilhadeira, com a serra mármore Tem muitas opções, com a serra manual Aí o que eu fiz? Isso aqui eu já cortei, tá? Pra eu deixar eles todos com a mesma medida, tá? Eu já fiz uma galga aqui, ó 50 milímetros, né? Ó, 50 milímetros Só que esse aqui eu não vou marcar, ó Porque eu já fiz a galga lá onde eu vou cortar, tá? Porque eu já cortei esse, através desse eu fiz a galga, tá? Eu já deixei a galga ali, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Eu achei muito prático e fica muito bem cortado A galga tá aqui, galera, ó Aqui eu já fiz a galga, tá? Ó, a mesa da furadeira E ela já está na altura exata Entendeu? Aí eu vou colocar esse parafuso aqui dentro, ó Do mandril, ó É... A dica é... A galga, ela funciona se você colar ele lá em cima Ó, o parafuso tem que topar lá em cima, tá? Aí depois que ele topar lá em cima Você vai apertar ele aqui, ó Você vai prender ele Não deixa ele descer Porque se ele descer, ele vai ficar menor Tá? Agora você vem, trava ele aqui, ó Não precisa dar aquele arrusco Não, você pode estragar a arrusca, né? Aí agora aqui, ó Você vai vir com a esmerilhadeira Já está tudo programado já, tá? Ó, ela vai ser apoiada aqui, tá vendo? Eu coloquei essa madeira aqui atrás Que é para ela dar mais ou menos um nível no disco aqui, ó Para o disco trabalhar em nível, né? Para ele ficar torto, ó Vou tirar a madeira para você ver, ó Ficar torto, né? Então eu coloquei essa madeira aqui só para fazer isso, ó Aí você vai ligar a furadeira, ó É... Se você não tiver experiência Não quiser fazer, não faça, tá? Porque... Para muitos pode ser perigoso, entendeu? É... Aí o que você vai fazer? Você vai ligar a furadeira aqui, ó E vem... Liga a lixadeira O bacana que seria isso aqui também, ó Isso aqui, ó Se você quer fazer um local para colocar um anel, uma trava Uma trava de anel, sabe? Você pode fazer desse mesmo jeito, tá vendo? Olha só que bacana fica o corte, ó Olha lá Perfeito, né? Vou colocar de lado assim Para vocês acompanhar mais de perto o corte, tá? Ó Acompanha aí, galera Vou deixar vocês acompanhar o corte no... No tempo real, tá, ó Olha aí, galera Olha só o acabamento, galera Olha que acabamento top, ó Olha só É como se estivesse cortando num torno, galera Na verdade é que tudo que gira é torno, né? Então, aqui é numa furadeira de bancada, tá? Aí, se eu quiser cortar mais É só colocar na mesma posição que eu coloquei aqui, ó Que nem eu expliquei, ó Você vai ter que deixar na mesma posição O batente aqui seria o final do mandril, ó O batente é o final do mandril Aí, ó Aí agora aqui é só dar um polimento, ó Fica perfeito no 90 graus o corte, ó É, esse não ficou... Não ficou tão 100% Porque eu parei para explicar para vocês Na hora que voltou novamente Já não pegou na mesma posição Deu uma leve diferença Mas isso aqui vai sair na hora do acabamento, ó Aqui eu vou dar um acabamento nele, ó Para não ficar cortante Aí eu estou pensando em fazer alguma coisa assim Para eu cortar as barras roscadas Você sabe que eu corto várias barras roscadas Para fazer isso aqui, tá vendo? Olha o carrinho aí, ó Esses parafusos que vocês estão vendo aí Tudo é feito de barras roscadas Então eu preciso fazer... Eu corto na policorte A policorte que eu falo é a serra mármore no carrinho, tá? Agora eu vou fazer um acabamento aqui Só para tirar essa rebarba, tá? Esse disco não é apropriado Para fazer isso que eu fiz, tá? Essa rebarba aí não pode tirar desse jeito não Porque esse disco não é feito para debatar O ideal é deixar a furadeira com a rotação maior Eu coloquei na segunda a rotação dela aqui, ó Tá na segunda O ideal é deixar nessa Mas como eu estou sem grampo para prender ela Que os grampos estão tudo ali, ó Ela fica vibrando aí, entendeu? Se eu colocar na velocidade maior Deixa eu tirar aqui para vocês verem como ficou Olha que bacana, né? Outro detalhe Parafuso Se ele vinha original Igual vem da casa de parafuso Ele não entra no mandril Que aqui, ó Ele suporta uma medida de 13 milímetros, tá? Aqui está com menos de 13 Então Você só consegue fazer isso Parafuso tiver menos de 13 milímetros A não ser que você tenha um mandril maior Que pega 16 milímetros Tipo 5 oitavos, ó Ó, vamos conferir se ficou com a medida Que eu falei mesmo, ó, galera Tá vendo? A partir do momento que você travar lá, ó Ó, tá vendo? Tá encostado aqui, ó É... Ficou com 50 milímetros exato Tá, ó Tá vendo, ó? 50 milímetros Aí todos que você colocar aqui dentro do mandril Do mandril Nessa mesma... Na mesma posição que eu coloquei, ó Eles vão dar o mesmo tamanho do corte, entendeu? Porque aqui está travado A mesa está travada E o mandril não vai sair do lugar Ele está sempre no mesmo lugar, então Todos que você colocar aí dá para fazer Pode cortar 100, pode cortar 1000 Todos vão ficar com a mesma medida Olha aí, galera O resultado Como é que ficou, ó Aqui, ó Já fiz o acabamento, ó Ó Ó Que bacana, ó A sobra dos cortes, ó Olha só esse acabamento, ó Tá vendo? Vai cortando, cortando Até chegar no centro É como se estivesse cortando no torno Ó Fica bem acabadinho, ó Ó o outro Todos dois, ó Então, galera Esse foi o vídeo aí, ó Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou do vídeo Deixa aquele like aí, ó Para fortalecer o canal, tá? E se não for inscrito Se inscreva no canal aí Para você ser notificado Ativa o sininho, tá? Que aí o YouTube vai notificar você Quando eu postar o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto